Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Como é que anda o menino Abimanyo Mishra, o mais jovem grande mestre da história? Se tornou grande mestre aos 12 anos e pouquinho, acabou de fazer 13 anos de idade. Nas condições que ele conseguiu ali o título de grande mestre foram polêmicas, um torneio feito ali exatamente para conseguir as normas, alguns torneios em sequência e assim ele se tornou o grande mestre mais jovem da história. E a questão é, será que esse menino é bom mesmo? Será que ele tem força de grande mestre? Vamos ver ele jogando contra os grandes mestres e contra os mestres internacionais aqui no Reykjavik Open, o torneio que está rolando agora. E a gente tem então aqui Abimanyo Mishra jogando contra o streamer Erich Rosen, um mestre internacional bastante forte. Vamos dar uma olhada então aqui nessa partida. E antes só dando um lembrete galera, se você quer aprender a jogar contra a Peão Dama, aproveita o curso de defesa Grunfeld que vai começar agora com o grande mestre André Diamante. Serão oito aulas ao vivo, você vai aprender a jogar, tem um repertório completo ali contra a Peão Dama, uma abertura bem dinâmica, bem agressiva, a defesa Grunfeld, vale a pena você ter essa arma na manga, tá bom? As vagas são limitadas, então aproveita e já garanta aí a sua vaga, o link está aqui na descrição do vídeo. Tá bem? Vamos lá, Erich Rosen, o streamer, o mestre internacional, aqui está de negras. Abimanyo Mishra com as brancas abre com o Peão do Rei, o Erich Rosen responde com a Siciliana e aqui depois de cavalo F3 e E6, o Abimanyo Mishra decide jogar aqui com o fianchetto G3, olha que interessante. Cavalo C6 e bispo G2, o cavalo desenvolveu Dama em E2 protegendo aqui o Peão e agora E5 aqui fechando a posição. Roque pelo Abimanyo Mishra, bispo E7 e C3 preparando aqui para no futuro jogar um D4, quem sabe? Roque e aqui cavalo em E3, tá jogando diferente, tá jogando bonito aqui o menino Abimanyo Mishra, né? Vai para esse lance cavalo A3, não é uma novidade teórica, já foi jogado isso, mas já é uma linha bem rara, né? Aqui a partida seguiu com D5 abrindo aí o centro, Peão toma Dama Toma e aqui D3. Possibilitando o desenvolvimento do bispo, o Peão aqui fica sempre sendo um alvo, mas no momento está bem protegido. Bispo em F5, pesando para cima do Peão aqui de D3 e aqui torre E1, olha só que lance fino aqui do Abimanyo Mishra. Vai para o contra-jogo permitindo a captura aqui em D3, mas intensificando a pressão aqui em E5. As pretas poderiam agora jogar um lance perfeitamente jogável, seria Dama por D3 ou até mesmo Bispo por D3 atacando a Dama e aqui poderia seguir com Cavalo por E5, por exemplo, atacando aqui também a Dama e depois de, por exemplo, Dama por E5 ou algumas trocas e a gente teria uma posição com igualdade aqui e chances para os dois lados, né? Outras variantes seriam possíveis aqui depois de Cavalo por E5, como por exemplo, Dama por G2, né? Capturando Bispo e depois capturando a Dama, mas a melhor linha de todas seria realmente para as negras essa com Dama Toma com igualdade, né? Mas aqui o Eric Rosen não faz, ele segue jogando com Bispo por D6, ele não faz Bispo por D3, nem Dama por D3, ele traz mais uma proteção para o peão central e ele leva agora o surpreendente lance, o bonito lance aqui do Abimanyo Mishra, Cavalo D4, né? Aqui é um lance bonito, mas a gente tem que lembrar que esse lance aqui está atacando a Dama, né? E o Eric Rosen aqui já está numa encruzilhada, ele tem que encontrar aqui alguma... equacionar aqui essa posição, algum bom lance aqui para as negras e aqui ele vai para essa ideia então de toma minha Dama aí e vai capturar duas peças, né? Uma outra ideia aqui, ele vai capturar então o Bispo e depois vai capturar aqui o Cavalo com um dos peões. Uma outra ideia aqui seria bastante jogável, seria Cavalo por D4 aqui atacando a Dama, né? Então está entregando a Dama, mas está atacando também a Dama. E depois de, por exemplo, o C por D4, daria para salvar a Dama com E6. Talvez o Eric Rosen não tenha jogado isso, porque o Abimanyo Mishra poderia seguir com o Garfo, mas ainda assim ele teria recursos para escapar com o Torre 8, afinal de contas agora o peão está cravado por conta da pressão na coluna E. É, poderia seguir com o Bispo F4, protegendo o peão, o Bispo salvaria para F8, o peão ainda não pode capturar ninguém e depois de um Bispo por B7, brancas melhores, né? A Torre sai, o Bispo volta, enfim. Depois de algumas trocas, as brancas teriam uma posição aqui com dois peões a mais, melhor para as brancas, mas ainda assim jogável. O Eric Rosen aqui ele vai para o All-Win, ele arrisca tudo e vai para essa ideia de Dama por duas peças, né? Dama por G2, seguido agora de E por D4. E aqui o Abimanyo Mishra tem que tomar cuidado, porque agora o Eric Rosen tem muita peça e tem as quatro peças menores, né? Vamos ver como segue a partida. Torre de F8, atacando aí a Dama. A Dama vem para a segurança em D1 e aqui Bispo C7, protegendo aí o Bispo. Torre por E8, Torre por E8, Bispo G5. O Abimanyo Mishra quer trocar peça. Aqui, Cavalo D5 evitando as trocas. Dama B3, um excelente lance. Fica de olho em vários pontos bacanas aqui da posição. Bispo por D3 foi jogado. Dama por B7, atacando o Cavalo. Deixando o Cavalo aqui em C4. Afinal de contas, aqui ele teria uma posição de forte ataque, né? Estaria atacando a Torre, ameaçando B3, seguido de Dama por Cavalo. A posição é complicada já. O Eric Rosen se defende jogando aqui com o Cavalo D8. Por enquanto, o Bispo está defendido. Deixou aqui o Cavalo. E aqui, então, Dama B5 foi jogado, né? O que está acontecendo? Aqui ele deixou o Cavalo porque ele quer jogar Bispo cheque aqui e capturando a Dama na sequência, né? Que partida legal aqui! E o Abimanyo Mishra não cai nessa. Dama B5 e agora ele está atacando aqui a Torre e protegendo o Cavalo. Que loucura! Torre E2 foi jogado, agora pressionando na sétima horizontal. E aqui, Bispo por D8, mais trocas. Bispo por D8 e Dama aqui em D7, deixando o Cavalo, mas atacando o Bispo. Bispo em E7, protegendo aqui o Cavalo. E mais uma vez, a Dama não pode capturar o Cavalo por conta desse tema sempre aqui do Bispo cheque. Então, o Cavalo em E5 foi jogado e a partida seguiu aqui. Olha que lance sensacional esse lance Cavalo E5, né? Vale destacar aqui. Cavalo E5, você fala, mas o que que está fazendo esse Cavalo aí, né? Como assim? Como assim é possível jogar esse lance aqui? Simplesmente a Torre vai capturar. E é o que acontece. Torre por E5 e a gente olha essa posição e fala, Abimano e o Mishra, Dama-te logo. Estão acabando as peças aqui, porque essa Dama aqui, tudo bem, tem uma Dama a mais, mas olha agora a renca de peça aqui que tem na posição. Mas o Abimano e o Mishra não entregaria o Cavalo à toa. Ele segue agora com Dama E8, cheque. Que bonita sequência. E agora é forçado cobrir de Bispo. E ele ganha material aqui. O Bispo cobre e Dama toma. A partida segue com D por C3, tentando ainda alguma coisa. Peão toma Cavalo aqui em B6. E agora a Torre aqui em D1 atacando o Bispo. O Peão protege. E aqui o Abimano e o Mishra não pensa duas vezes. E simplifica a partida com Torre e toma. E Dama vai capturar agora o Peão de D3. E vai jogar o final. Dama contra duas peças menores. Será que dá pra ganhar, Abimano e o Mishra? A partida seguiu com G6. Dama toma Cavalo A4. Aqui a Dama vem pra A6. Cavalo toma, Dama toma. O Peão de A2 está protegido. Cavalo vem pra B5, ataca a Dama. A Dama ataca o Cavalo. Crava o Bispo. E a partida vai seguindo com Cavalo A3. E agora o Abimano e o Mishra decidem trazer o Rei. Que emocionante. Aqui a partida. Rei G7, Rei 4, H5, F4. Melhorando a posição das peças. Cuidado com o duplo de Cavalo só, né? Aqui o Bispo E7 foi jogado. Dama E5, cheque. Com uma ideia muito bacana. Depois de Bispo F6, a Dama vem pra C5. Exclama. O Cavalo começa a ficar sem casa. Olha que interessante. O Cavalo tá atacado. Vem pra casa de B1. Mas depois de Rei D3, exclama duas. Eric Rosen, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. O Cavalo não tem mais fuga, né? Tá vendo o Rei C2. E o Cavalo não tem mais pra onde pular, né? E se tentar tirar o Cavalo aqui agora? Vou sair com o Cavalo. Afinal de contas, o meu Bispo tá protegendo. Aqui o Abimano e o Mishra poderiam simplesmente devolver aqui o material, né? Jogar um final completamente ganho. Por conta do peão passado distante aqui, né? Ainda dá pro Rei segurar, mas se o Rei for lá atrás daquele peão, as Brancas vão fazer a festa aqui nos peões e vão ganhar esse final, né? Uma belíssima partida aqui de Abimano e o Mishra. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do Chess.com e depois dar uma olhada na próxima partida de Abimano. Essa foi uma delas. A gente vai mostrar três partidas aqui hoje. Vamos lá. Muito bem, galera. Abimano conseguiu aqui 95.1. Jogou de maneira impecável. Impecável, né? A gente vê aqui. Não cometeu uma imprecisão. E foi lá. Foi jogando. A abertura muito bem feita. Foi pra aquele tema pra cima da dama do Mestre Internacional. Fez parecer fácil ganhar de um Mestre Internacional da qualidade aí do Eric Rosen, né? Muito bem. Vamos aqui a segunda partida contra Ramesh Babu Pragnananda, o prodígio indiano. Vamos lá. Abimano e o Mishra estão de negras aqui contra o Pragna. O Pragna abre com o peão dama. O Mishra responde com d5. O Pragna ainda vai pro gambito da dama. Recusado aqui. Na verdade, esse não é o recusado. É também uma recusa, mas essa abertura aqui é conhecida como defesa eslava, né? Simplesmente protegendo aqui o peão central. Cavalei f3, cavalei f6. E3, e6. Pra formação semi-eslava. Essa formação com os peões de c6, d6, d5. E aqui bispo d3 foi jogado. E agora sim, peão tava em c4. Bispo por c4. Cavalo de bem em d7. Roque foi jogado. Bispo d6, desenvolvendo bispo. E depois de dama c2, Roque fez o que manda o manual aqui pro Abimano e o Mishra. Desenvolveu as pés, protegeu o rei. A partida seguiu com e4 e e5. Bloqueando aí o centro. Bispo e3 foi jogado. E cavalo aqui, g4, diretamente atacando o bispo. O bispo vem pra g5, atacando a dama. A dama escorrega aqui pra casa de d7. E começa já existir uma pressão em h2. H3 evita todos os problemas. H6 pelo Abimano e o Mishra. Já colocando pimenta na partida. E o bispo vem pra h4 e o cavalo volta então pra casa de f6. Cavalo c3 foi jogado, desenvolvendo o cavalo h5. Dance do Davi Leandro, né? Cavalo h5 no tabuleiro de xadrez. Jogado aqui, manobrando pra casa de f4. Aqui torre de A em d1 foi jogado. E por d4. Torre por d4. E o cavalo ganha aqui a possibilidade de pular pra casa de e5. Dama d1 foi jogado. Protegendo aqui em f3. Temos agora cavalo aqui pro c4. Trocando aí. Ficando com um par de bispos. O Abimano e o Mishra. Torre por c4. E bispo e6 atacando a torre. Um primeiro olhar dá a impressão pra gente que as negras estão melhores. Dá a impressão pra gente aqui que o Abimano e o Mishra tá melhor. Olhando essa posição. Tá atacando a torre e tudo mais. Mas aqui o adversário dele é o Ramesh Babu Pragnananda. E ele vai pra um lance que exclama duas aqui na posição. Se você quiser dar pausa nessa posição e tentar encontrar o próximo lance aqui das brancas. Vale a pena? E aqui eu espero que você tenha encontrado o melhor lance aqui da posição. Cavalo b5. É isso, né? Atacando a dama, atacando o bispo. O peão cravado. E o bispo atacado agora duas vezes, né? Dá pra salvar esse bispo? É mais ou menos, né? Bispo h2 checa e o cavalo captura, né? E aí você tenta jogar um dama e5, por exemplo. De forma a tá atacando a torre e tá atacando aqui o cavalo. Vai pra uma confusão lascada, né? Aqui o cavalo pode saltar pra a3. Aí bispo por c4 ficaria com duas peças pela torre. É curioso aqui. Talvez desse pra jogar dessa forma, né? Mas nessa posição o Abimano e o Mishra vai pra uma outra ideia aqui. Ele joga bispo por c4 deixando a dama aqui o menino Mishra. É interessantíssima demais a abordagem. Cavalo por c7 seguiu na partida e agora bispo por c7 mantendo aqui o ataque pra cima da torre. Não dava pra capturar a torre aqui uma vez que o cavalo acabou de capturar uma peça e tá atacando a torre. Portanto, bispo por c7. E aqui dama d7 foi jogado pelo Pragnananda. Joga o fino. O Pragnananda é outra história. O menino rumo à Super GM aí, né? 2.624 de rating. É uma pancada aqui o garoto. A partida seguiu aqui com a torre de A e C8. Torre 1 foi jogada e agora cavalo pula aqui pra casa de F4. B3. O Pragnananda ataca o bispo. O bispo volta aqui pra E6 atacando a dama. A dama vai pra D2 e agora cavalo G6 pressionando o bispo. Dama em E3 pelo Pragnananda. E aqui bispo B6 atacando a dama. A dama vem pra casa de C3 e aqui cavalo por H4. Trocando o cavalo por H4. E a torre agora de C vem pra casa de D8. E a gente tem essa partida bem interessante, né? Onde o Abimani Mishra tem uma torre e um bispo pela dama, né? E tá conseguindo aqui um par de bispos, bastante espaço. É interessante o que o Abimani Mishra tá fazendo aqui nessa partida. Se vai dar certo ou não, não sabemos. Mas é o Pragnananda aqui de brancas, né? Bom, o Pragnan segue com cavalo em F3, torre de F8 e aqui A4, tá? Mas só pra vocês terem ideia, pessoal. Essa posição, quando você põe no computador, o computador avalia as brancas com uma pequena vantagem. Dá 1.4 pras brancas. Então a ideia do Abimani Mishra tem seu fundamento, né? Aqui a partida seguiu com A5 e agora B4. O que o Pragnananda tá fazendo aí? Tá causando confusão. Torre em A8 foi jogado aqui, torre em B1. A por B4. Dama por B4. Pressão agora fortíssima aqui na coluna B. Bispo C7 foi jogado e agora cavalo D4. Melhorando a posição do cavalo. Mais uma vez, a posição é complicada. O computador dá 1.3 aqui de vantagem pras brancas. Então o Pragnananda, apesar de ter essa dama aí, tá tendo sufoco pra jogar contra o par de bispos e o par de torres, né? A partida seguiu aqui com o bispo C8, mas os computadores davam aqui que B5 talvez fosse um pouco melhor. Bispo C8 foi jogado. Um lance bastante lógico, protegendo lá em B7. O cavalo vem pra F5 e aqui seria talvez a hora de jogar bispo Toma. Seguido aqui de B5 seria uma possibilidade bastante interessante na posição. Tirando proveito do fato dos ataques aqui na coluna B, né? Então seria uma possibilidade aqui bastante interessante. Mas o Abimanyo Mishra aqui com 10 minutos no relógio já começa a ter dificuldade de calcular. Lance 34, ele joga com o rei H7. A partida se dando possibilidade de proteger aqui em G7. Ele já começa tendo que se proteger aqui. Dama C4 foi jogada e agora bispo aqui em C6 perseguindo a dama. Dama C2, torre de A em D8. Que luta, que luta! Mais aqui torre por B7. O Pragnananda agarra aqui esse erro do Abimanyo Mishra. Aqui torre de A em D8 foi um erro. Era importante proteger o peão de B7. Talvez com torre A7. E agora caiu em B7. O tempo tá caindo. Tem dois minutinhos Abimanyo Mishra. O Pragnananda tem uma ótima posição e muito tempo a mais. Bispo por F5 foi jogado no desespero. Torre por C7. O lance fino aqui da posição. O lance fino aqui da posição, né? Porque aqui não dá pra jogar. Seria dramático demais capturar aqui o bispo e levar checkmate aqui em um lance, né? Torre 1, checkmate, né? Então o Pragnananda aqui toma as devidas precauções. Torre por C7. E aqui bispo por E4 atacando a dama. Dama C5 segue na luta aqui a partida. Bispo D5. E agora a torre aqui em E7 propondo trocas. Torre vem pra G8 evitando as trocas. E A5. O problema todo é que o Pragnananda tem um peão passado. Torre A8 foi jogado. Dama A3 dando suporte. Torre de G em B8. E agora A6 disparando com o peão. Torre B3 atacando a dama. A dama escorrega lá pra casa de A1. E aqui Torre volta pra casa de B6 pressionando o peão. A7. Torre B4 foi jogado. E agora nós temos aqui Torre na casa de C7. G6. F3. Melhorando aqui a posição. Colocando um granito aqui no ataque do bispo. E agora H5 pelo Abimani Mishra. Pragnananda segue com H4. Torre por H4. Foi jogado. E a dama vem aqui pra A6. É, galera. O Pragnananda vai tentando a reação aqui. Agora existe ameaças muito fortes aqui na posição, né? Peão passado e tudo mais. Torre B4 foi jogado. Evitando aqui dama B7. Mas aqui Torre C8. E a torre agora não tem jeito. Vai ter que trocar. Torre por C8. Dama por C8. O peão vai promover. C5. Avançando com o peão passado e protegendo a casa de promoção. Dama por C5. Ameaçando o bispo. Ameaçando a torre. Tá difícil aqui pro Abimani Mishra. Ele segue com Torre A4. E depois de Dama C7 aqui pelo Pragnan. O que é isso, né? Você fala aqui. Toma, né? E joga esse final. Não. Pragnananda. Aqui ele dá total atenção pro peão passado. Joga a dama C7. Torre A2 foi jogado. E agora a dama aqui em D7 perseguindo o bispo. O bispo vem pra E6. Dama vem pra C7. Bispo D5 repetindo o lance. Rei H2. Torre A4 aqui foi jogado. Rei G3 melhorando a posição do rei. Rei G7. Rei F2. Rei H7. Que luta. E agora qual que é o plano aqui do Pragnananda? Será que o Abimani Mishra vai conseguir fazer uma fortaleza? Rei E3 foi jogado levando o rei. Bispo E6. E agora a dama aqui em B7. Bispo D5 atacando a dama. Que lance estranho foi esse? E aqui o ponto todo é o seguinte, pessoal. Se dama por D5, que não foi o lance jogado. Torre por A7 e as pretas vão jogar esse final. E talvez façam uma fortalezinha aí com o peão a mais, né? Então foi interessante aqui o lance do Abimani Mishra. Aqui o Pragnananda evita. Joga com dama D7. Mantém a ameaça aqui nas duas peças. Torre A5 foi jogado. E agora rei D4. O Pragnananda põe a proteção total no peão e traz o rei. Que espetáculo. H4 foi jogado. Dama C7 pressiona a torre. Torre B5. E agora sim. Olha que sequência bonita. A8 promovendo para a dama. Bispo por A8. Dama por F7. Cheque rei H6. Dama em F8. Cheque rei H5. E dama por A8. E tem um final melhor aqui o Pragnananda contra o Mishra. E eles ainda jogam mais um pouco. O Abimani Mishra tenta fazer uma fortaleza aqui agora com a torre, o rei e os peões. E o Pragnananda vai com a difícil tarefa de quebrar essa fortaleza agora. Porque o peão protege a torre, protege outro peão. O rei está protegendo aqui. Está uma fortalezinha. Será que dá para quebrar? O Pragnananda segue com dama em F7. Melhora aqui a posição da dama. Traz o rei. Olha que interessante a técnica aqui. Vai cercando aqui o rei do adversário. E aqui já não dá mais. Porque o rei não tem mais para onde ir. Torre 5 foi jogado dama em F6. E aqui então o Pragnananda montou uma rede de mate. E vai ter mate no próximo lance. Que bonito, né? Ele conseguiu montar uma rede de mate aqui no tabuleiro. Torre F5 única. E dama D4 está dando cheque mate. Por isso nessa posição o Abimani Mishra abandona aqui a partida. Que luta, né? Que luta fantástica aqui. E aqui abandonou porque não dá mais. Né, pessoal? Está levando cheque mate. Mas vou falar. Uma luta maravilhosa contra o jogador. Já, assim, a caminho da consagração, né? O Pragnananda. Menino que logo mais vai ser super grande mestre. Menino aí que está sempre jogando torneios de altíssimo nível. E o Abimani Mishra de 12 anos. E se tornou grande mestre aos 12 anos. Está com 13. Agora acabou de fazer 13 anos. Jogou como gente grande aqui contra o Pragnananda, né? Então, realmente, assustador o desempenho do menino Abimani Mishra. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do Chess.com, ver o desempenho. Mais uma vez aqui, né? Os dois foram muito precisos. Pragnananda foi mais preciso. 89,8% de precisão. A gente vê que o Pragnananda dominou aqui a partida toda. Mas a gente tinha a impressão ali que o Abimani Mishra estava no jogo, né? Mas realmente foi um jogo dominado aqui pelo Pragnananda que cometeu apenas um erro. O Abimani Mishra errou um pouco mais, né? Quatro erros no Magaf. Aqui a experiência falou mais alto, né? E o talento de Pragnananda, aí é mais a experiência. Mas vamos falar a verdade. O Abimani Mishra deu bastante trabalho, né? E vamos aqui então a nossa terceira e última partida aqui do vídeo. Mais uma partida aqui de Abimani Mishra. Vamos lá. Muito bem, nessa terceira partida a gente tem aqui o Abimani Mishra de Negras jogando contra o Mestre Internacional Bjorni Torfinson da Islândia. Vamos dar uma olhada aqui. O Mestre Internacional, Pedreira, abre aqui com C4, abertura inglesa. Mishra responde com C6. E aqui depois de G3, D5 já atacando o centro. A Dama vem para B3, uma variante bem diferente aqui, né? A Dama já sai. E agora o Cavalo desenvolve. Aqui o Abimani Mishra segue com o desenvolvimento. Temos aqui o Bispo G2 em fianchetto. E6, formação defensiva total aqui no centro. E aqui o Cavalo desenvolve para F3, Bispo E7. O Mishra faz o que tem que fazer, faz o que manda o manual. Joga simples. Aqui o Bispo E7 faz o rock. D4 foi jogado. O Cavalo desenvolve. O Cavalo veio para C3. E aqui B6, né? Possibilitando o desenvolvimento do Bispo de Casas Claras. E4 diretamente aqui no centro. E Bispo já em A6 atacando tudo, hein? Ameaçando capturar aqui em C4, né? Com o ataque já para cima de todo mundo. Então a partida seguiu com o Peão Toma. Peão Toma. Existe uma tensão forte aqui no Peão de C. E agora o Cavalo vem aqui se proteger, né? E a tensão aqui está enorme. Porque os Peões não podem se mover, né? O primeiro Peão que se mexer cai a torre do outro, né? Então aqui a partida seguiu com a torre de C8. Tirando aí a torre do perigo. E aumentando a pressão em C4. E agora o Cavalo pulou para B5. Temos Peão Toma. Cavalo Toma aqui em C4. E agora Cavalo B8. Um lance difícil. Segundo o Ivanchuk aqui, a gente quando vê um lance assim, um cavalo voltando, sempre lembra do Ivanchuk, né? The most... Ele não fala the most, né? Ele tem um inglês diferente. The most difficult moving chess is night back. Night back, né? O inglês ali do Ivanchuk. Ali o inglês... Ele é da Ucrânia, né? O inglês ucraniano ali do gênio. O gênio Vassil Ivanchuk, né? Ele fala empolgado aí que é muito difícil de achar esses lances aqui de manobra de volta de cavalo, né? Com várias ideias. Aqui o lance, pressão já no peão central, né? Acho que o ponto todo é esse. E o cavalo vai poder se juntar nessa pressão no futuro. A partida seguiu com a torre aqui em D1. Defendendo o peão central. O cavalo manobra agora para C6. O bispo traz a proteção aqui em E3. E o cavalo vem para D5. Belo desenvolvimento aqui de Abimano Mishra. A partida seguiu com a torre aqui de A em C1. E agora a dama para D7 conectando as torres. Bem instrutiva a partida. A4. E trouxe aqui a torre. Está jogando simples aqui o Mishra, né? Apesar de que o cavalo B8 foi espetacular. A partida seguiu com o cavalo C3. F6 controlando o centro. E agora o cavalo veio aqui para a casa de B5. Confusão, hein? Aqui o cavalo de C aqui em B4 foi jogado. Olha que confusão que está acontecendo aqui. Um monte de peça tacada. Uma loucura aqui na coluna C. Pressão de todos os lados. Cavalo atacando o bispo. Então aqui a partida seguiu agora com o cavalo aqui em A3. Cavalo de C em A3 propondo trocas. E aqui rei aqui H8 pelo menino Mishra, hein? Que maturidade aqui do menino Mishra. Notem que os dois jogadores aqui estamos no lance 21. E aí eles já gastaram bastante aqui do tempo, né? É o rei aqui para H8 saindo aqui dos ataques da diagonal de Casas Claras. E a partida seguiu agora com o bispo aqui em H3. Pressionando lá em E6. Pressionando o peão. F5 foi jogado. Nós temos aqui o bispo agora aqui em D2. E cavalo em C6. Agora pelo abimano Mishra voltando aí o cavalo. Pressionando sempre, né? Com o tema de pressionando aqui o peão central. No momento está protegido pelo cavalo. Os cavalos superfluos. Como diz o grande mestre quintiliano, né? Um cavalo protegendo aí o outro. E agora a partida seguiu com o cavalo aqui em C2. E o bispo vem para a casa de B7. Manobras extremamente táticas e posicionais aqui ao mesmo tempo. A partida seguiu com o bispo G2. Os bispos lutam agora pela... É uma luta pela diagonal de casas claras. É uma luta pela coluna C. Os cavalos procurando o melhor posto. A partida segue com o bispo F6. Melhorando a posição do bispo. Pressão no peão isolado, né? Esse é o tema. E a partida seguiu agora com o cavalo aqui em E3 propondo trocas. Temos cavalo por D4. Que maravilha, né? Conseguiu aqui o menino Mishra. Conseguiu o seu peão. Cavalo toma, bispo toma. E aqui cavalo por D5. Posição aqui de mais trocas, né? Importante aqui agora bispo por D5. Bispo por D5. Torre por C1. Seria outra possibilidade. Perdão aqui pela narração. Não foi em sincronia com o lance, né? Torre por C1. Seria uma possibilidade aqui da posição. Bastante interessante, né? E depois capturando aqui em D5. Mas o menino Mishra preferiu trocar mesmo e levar pra um final. Aqui dama por D5. Também seria possível jogar a torre por C8 mais uma vez, né? E depois aqui dama por D5. Tentando separar os peões. Aqui foi jogado dama por D5 direto. Mas aqui separou os peões de qualquer maneira. Acaba dando na mesma, né? Acaba dando na mesma por outra ordem. E a gente vai pra esse final. Então Abimane e Mishra com um peão a mais. Mas agora jogam as brancas. E agora bispo C3 aí propondo trocas. Bispo toma. E agora a torre protege aqui o peão central. E a gente vai pra esse final. Onde o Mishra tem um peão a mais. Será que dá pra ganhar? Vamos ver aqui como segue então a partida. A partida seguiu com a torre aqui em D4. O rei vem pra G8. O rei agora vai tentar proteger aqui o peão. C4, o rei F7, né? Conseguiu o peão de volta aqui. O Thompson. O Thorne Finson. Aqui o Thompson. O Thompson é mais fácil. O Thorne Finson. Aqui C por D5 foi jogado. O rei E7. A partida seguiu com G4. F por G4. Torre por G4. Pressionando o peão de G. G6. E agora a torre vem pra H4. Pressionando o peão de H. H5. Torre E4. Cheque. Depois de rei D6. Torre E6. Cheque. Entregando o peão central. Pra ir pra cima dos outros peões. Aqui rei C5. Foi jogado pelo Mishra. Sofisticado, né? Porque ele não quis capturar esse peão. Mas talvez a explicação seja que ele quis ficar mais próximo aqui desse miolinho. E tentar criar um peão passado, né? Já que o peão também tá caindo aqui pela torre. Muito interessante o rei C5 aqui do Mishra. A partida seguiu com o torre C6. Cheque. E agora rei B4. Ele tá apostando aqui nesses peões aqui da ala da dama. Torre C7 foi jogado. E agora rei por A4. Cai o peão de A7 com cheque rei B5. Conseguiu aqui o Thorntinson capturar um dos peões, né? Dessa maioria perigosíssima. Coloca agora a pressão em G7 e torre D6. Protegendo aqui essa cadeia de peões, né? Todos os peões protegidos. E aqui prometendo capturar o peão central. E depois tentar jogar contra o peão, né? Parece que aqui já tá ganho. Aqui a gente já tem pressão que tá ganho. Rei G2, rei C4. Rei F3, rei por D5. Missão cumprida. Rei F4, B5. Disparando com o peão. Torre B7, rei C5. E aqui abandonou porque não dá mais. Aqui o Thompson, o Thorntinson. Abandonou porque não dá mais, pessoal. O rei aqui vai dando suporte pro peão. A torre muito bem colocada, né? Protegendo a cadeia de peões. E aqui as pretas não vão ter dificuldades em simplesmente sair avançando, né? É casadinho aqui. Vai lado a lado. Vai juntinho de mãos dadas aqui. E vai vencer, né? Mais uma vitória do menino Abimanyo Mishra. O GM de 13 anos de idade. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do Chess.com. Ver a precisão aqui dos jogadores, né? Mais uma precisão espetacular aqui de Abimanyo Mishra. 92,8% de precisão contra 86,7% aqui do Thorntinson, do mestre internacional aqui da Islândia, né? Foi mais preciso o menino Mishra. A gente vê aqui no gráfico que ele, apesar dos erros e tudo mais, não ficou nunca pior, né? Sempre ele tinha uma chance de ficar melhor e tal, mas nunca ficou pior. Mas em algum momento ele foi, rompeu ali a barreira, jogou melhor o final, né? E conseguiu uma merecida vitória aí, né? Mas é isso, galera. Essas foram as partidas aqui de Abimanyo Mishra e agora eu vou mostrar a classificação aqui do torneio e uma surpresa aqui pra todos vocês, né? O próximo vídeo vocês já vão até descobrir qual vai ser o vídeo próximo que eu vou fazer aqui desse torneio porque agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa espetacular aqui, olha só. Olha a classificação aqui do torneio, olha que maravilha. Alexandre Fira aqui no torneio de Henquevique Open está na terceira colocação, né? Um espetáculo aqui. E a gente vê o menino Pragnananda com 6,5 pontos na liderança. O Fira apenas meio ponto atrás de Pragnananda. O Max Varmedan aqui está na segunda colocação, né? E o Fira está fazendo um torneio com 6,8 pontos. Fantástica performance aqui de Alexandre Fira. Está fazendo uma performance aqui de 2,609 de rating. Está muito bem colocado aqui. Terceira colocação. No próximo vídeo a gente vai fazer as partidas aí do Fira, né? E aqui cadê o menino Abimani Mishra aí? Ele teve bastante vitória, mas é um torneio muito difícil, né? Cadê o Mishra aqui na tabela? Ele está na 33ª colocação, né? Ele, o menino de 13 anos, está indo muito bem aqui, né? Na 33ª colocação. É um torneio grande, né? Olha só quantos jogadores tem aqui, ó. E é tudo jogador forte, né? Deem todos, né? Tem alguns amadores aqui, 1.100 de rei e tal. Mas, enfim, 245 jogadores. Está indo bem aí o menino Abimani Mishra, né? Mas é isso. Que bela surpresa o nosso brasileiro aqui na 3ª colocação. No próximo vídeo a gente mostra as partidas aí do Fira, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu! Só lhe faltava uma bela dama Judite Pogo apareceu Pra dar cheque no tabu No tabuleiro de xadrez Tchau, 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 tchau.